O W52, futebol, a culpa do Porto... Boa tarde. Boa tarde, Nuno Ribeiro. Vou só aqui baixar um dos meus portões que estava aqui a gritar aos ouvidos. O rádio volta. Nuno, esta etapa está a correr lindamente para a equipa do W52. Tudo a correr conforme planeado nesta etapa, com vários homens a disputar o triunfo? Sim. Tentamos controlar a corrida desde o início e é o que estamos a fazer e agora falta o resto da etapa. Vamos tentar controlar até a chegada, que é o nosso objetivo principal. Quem é que tem mais aqui no grupo do Camisola Amarela, do seu Camisola Amarela, o Rolal Arcon? Todos os ciclistas que estão aqui são possíveis. Podem ganhar a etapa de hoje, mas o nosso objetivo é manter a Camisola Amarela e é isso que estamos a fazer. Quem é que dos seus homens está mais forte para isso hoje? O líder está da Amarela e vamos tentar que ele mantenha a Camisola e depois temos o Gustavo, que é o líder, o nosso líder, mas vamos tentar levar-a até ao fim nesse rio. Como é que a gente vê esta passagem pela terra batida que aí vem? Vamos ver como é que os adversários vão portar, se vão atacar ou não e aí vamos estar atentos e vamos tentar estar bem colocados nesse sentido. Esta etapa pode ser decisiva quanto à decisão do futuro vencedor da edição 79 da Volta a Portugal? Esta etapa não é decisiva, neste grupo vão aqui alguns ciclistas que podem esperar a volta mas temos que ter cuidado e vamos tentar estar atentos aqui até ao final, que é o nosso objetivo principal. Esta etapa também mostra que o Porto tem vários trunfos para lançar a qualquer momento. É, temos aqui, esta equipa é a mesma equipa desde o início temos um líder assumido que é o Gustavo estamos com o Raul de Amarelo e vamos continuar a trabalhar nesse sentido aqui até ao final. Está preocupado com o facto de estar ali o nosso entino e do Sporting? É sim, o nosso entino é uma preocupação tanto ele como todos os outros ciclistas que vão ali qualquer um deles pode ganhar a Volta a Portugal temos que estar atentos a todos eles e é isso que vamos fazer daqui até ao fim. Muito obrigado. As deparações de Nuno Ribeiro, diretor desportivo do W52 Futebol Clube do Porto sobre o andamento desta etapa. Obrigado Carlos já começam ali a mostrar-se indicações temáticas acerca daquilo que segue mas não quero deixar de passar já ao Marcos Chagas para um comentário a estas deparações de Nuno Ribeiro. É, não deixa de ser curiosa a intervenção do diretor principal da equipa do W52 Futebol Clube do Porto uma vez que o Nuno não faz qualquer referência ao facto do Alejandro Marque que é nitidamente o corredor que foi o alvo a bater na etapa de hoje estar ali àquela distância que vemos a cerca de dois minutos deste grupo não deixa de ser curiosa claro, o resto ele faz a referência e que muito bem entende na altura em que os homens da frente vão entrar no tal piso de terra batida aqui Partido agora há pó para os corredores da volta para o grupo da frente está basicamente dois minutos lá atrás do pó o tal grupo de Marque já esteve a mais Marque já esteve a mais, é verdade houve ali, eu há pouco fiz referência a isso mas entretanto porque a corrida também mexeu e houve outras imagens o Hugo Sancho uma vez mais vimos-lo a passar pela frente na ajuda a Marque é ele que é o Hugo Sancho o melhor colocado nesta altura da parte de César Fonte o César Fonte não está naquele grupo está o Hugo Sancho e daí ele colaborar quando puder claro, quando isso lhe é possível está a colaborar com o Alejandro Marque por percurso alternativo a prova segue por esta altura rumo então à contagem de montanha de segunda categoria onde a terra é batida à frente da pedra sentada e uma grande poeirada hoje tudo faz rima e é verdade há muito tempo que não tinhas a tua o teu equipamento branco não é? agora vai ficar um pouco a tua roupa voltará à cor original quando for lavada se queres uma rima exatamente porque agora vai ficar um pouco com esprocada de pó não é nada Carlos a entrada do grupo de Marque é também no tal piso mais perto efetivamente o equipamento Marque para uma etapa como esta é o mesmo? igual? igual mesmo em relação às rodas é provável que tenha usado hoje uns pneus ligeiramente neste caso do Ius mas o pneu que é para as pessoas sim melhor entender sim sim às vezes simplificar não ajuda em vez de ser um pneu normal em vez de ser aplicado como é o de uma moto ou de uma bicicleta em muitos casos nas bicicletas também ah boa ideia explicar o que é a diferença entre um boiú e um pneu o boiú é colocado como no aro por pressão portanto é colocado ali depois a própria pressão de ar é que o aperta contra nas laterais contra o aro enquanto que o boiú é colado nesse mesmo aro é um aro diferente com uma configuração própria para receber uma cola também ela especial que faz a colagem do pneu vamos dizer porque é o boiú não é o pneu mas é a mesma coisa é o que anda pelo chão tem exatamente o mesmo tipo de características não sendo estas bicicletas de BTT nota-se ali claramente até na posição dos corredores à medida que dão força a cada uma das pedaladas mas é também uma sensação muito diferente pergunto eu olha o Rui Sousa a atacar na frente é uma sensação muito diferente Marco não a única coisa o que eu dizia é que eventualmente num ou outro num ou outro tipo acredito que aqui toda a gente ou quase toda a gente do Plutão use boiús hoje eventualmente usarem ligeiramente mais largos na sua dimensão naquilo que assenta no chão 25, 26 milímetros eventualmente se for preciso até como o Pau Rui Sousa ataca na volta a Portugal em bicicleta na subida para o alto do lado da pedra sentada diz Carlos desculpa o Thierry Manhali não o Henri é que se dizemos o Thierry é o autor quando eu diz Thierry Henri não bom o Thierry Manhali estava a confessar há pouco que escorreu o disputou o Rally de Portugal aqui precisamente na pedra sentada em 1985 e estava-me a recordar que terminou na 24ª posição ah para ele deve ser muito curioso de facto fazer esta incursão ali na na terra batida realmente há ali monumentos lindíssimos de granito pelos quais se passa assim mais devagar sendo que este ano no Rally tivemos ali mais uma grande demonstração de espetacularidade dos carros aliás basta olhar e houve ali quase uma competição de quando corre bem e quando corre mal e isto nem é o corre mal este ano tivemos acesso são daquelas imagens que corre o mundo olhem só acho que ainda há ali pedacinhos de WRC é verdade que são colecionáveis muito procurados curiosamente temos o mesmo realizador conhece as imagens como o Ninguém para o Rui Sousa o salto não é propriamente o mesmo é tenta dar um salto para a etapa Rui Sousa e para o prémio da montanha o Rui hoje com esta sua colocação na frente vai somar um número bem interessante de pontos para a geral do melhor trepador com a realização de Paulo Cardoso o Rui e a volta no mesmo passagem mas acho que é completamente diferente não é pelo salto é pela dificuldade e eventualmente pelo que ajuda a definir a etapa a saída do Rui Sousa não é respondida da mesma forma como se não tivesse sucedido na primeira jornada da Senhora da Graça aquilo que sucedeu vamos ver o Rui Sousa a jogar para a vitória da etapa já olhar que espaço consegue para aquele grupo que é valioso perigoso para essa ambição não há mais nenhum dos outros corredores além dos do Porto Marco ou dos da Geral digamos assim que responda ao Rui nesta fase ele está a 3 minutos e 1 como viram ali naquela naquele gráfico além da Geral para a etapa não vi resposta de outros corredores também é uma forte possibilidade no entanto a equipa W52 do Porto com um ritmo que vai certamente continuar a impor por causa da proximidade de Alejandro Marquet não vai facilitar rigorosamente nada a vida ao Rui Sousa repara eles estão a uma distância considerável mas ainda assim quem sabe até recuperável não na atualidade mas pelo menos recuperável parcialmente de forma a que o Alejandro Marquet ainda fica já não é só Marquet aliás não é Marquet que passa na frente sim é o de Sancho o tal corredor da LIA Metalusa Blackjack o que talvez ajude a explicar Marco o facto de estarem mais perto já se via ali um corredor ali posição intermédio apareceu apareceu Rui Sousa a dar tudo ontem chegada perto de casa volta de Santa Lugia agora já no asfalto claro de novo o espaço é relativamente pequeno em terra batida e portanto é aproveitado aqui também para para esta dureza extra este espetáculo também novo segundo o ano que passa por aquele local da volta a Portugal uma nota diferente numa etapa toda ela diferente antes da jornada de descanso da volta a Portugal Marco tenho falado menos do João Bento é uma boa altura para analisar esta primeira parte de volta deste corredor que mais uma vez volta a estar em regularidade aqui é o João Bento é o único o único dia em que falha vamos dizer assim é exatamente na primeira etapa chegada a Setúbal ele não consegue entrar no grupo dos favoritos onde entrou o Rui Sousa nesse dia depois e perde ali os segundinhos que o fazem estar nesta altura apenas na posição 7 ou 7 é 7 classificado e é o minuto e 37 não fora isso e o João Bento estaria ali naquele grupo mais restrito mais próximo e inclusive com este com este desfalecimento de Alejandro Marque o João Bento entrava aqui nas contas ainda mais nas contas da Geralda Volta a Portugal no entanto após uma belíssima subida à Senhora da Graça e de novo hoje em ótimo momento dando aqui excelentes indicações é claramente a aposta a par do Rui Sousa que estando longe continua a estar com este protagonismo nesta que pode ser a sua grandeira Volta a Portugal enfim ele amanhã dá então essa conferência de imprensa para saber o seu futuro e de qualquer das formas não deixa de sair se for o caso pela porta grande motivação total de Rui Sousa na dianteira Marque também e este tem motivação suplementar a 1 minuto e 41 agora encolhe outra vez desvantagem que tinha para o grupo da frente conseguiu respirar ali um pouco contou com colaboração eu acho que ali é intermédio um dos homens da EFAPEL não sei se essa foi a percepção que tive sim talvez o Bruno Silva sim uma vez que entraram recorde-se na passagem por FAF o Bruno Silva perdeu o contacto com o Henrique Casemiro e com o Sérgio Paulinho e eles já entraram no grupo da dianteira e o Bruno terá ficado ali intermédio vamos só aqui perguntar ao professor José Santos com que ideias é que está nesta altura para a etapa rapidamente professor esperançado de uma vitória de Rui Sousa hoje? não eu estou esperançado de uma vitória de Rui Sousa estou esperançado na grande corrida que fizemos hoje porque eu até aqui parece que só andava duas equipas a carreira que ia voltar a Portugal mas afinal parece que há aqui uma terceira equipa que está e hoje foi a etapa que eu considero a etapa mais difícil de abordar a Portugal fizemos uma grande corrida estava muito satisfeito com os ciclistas muito especial com o Rui que teve aquele dia de azar na Senhora da Graça o dia mau mas que está aqui a provar que é um grande ciclista mas em relação por exemplo à passagem ali na Pedra Sentada gostava de lhe perguntar também se houve alguma preocupação especial com os equipamentos hoje das bicicletas houve alguma mudança não, nós não tivemos porque já o ano passado quer dizer criou-se muitas expectativas nesse sentido mas a estrada não tem grandes problemas ou obstáculos a nível técnico nós estávamos com os ciclistas isto sabemos que ia partir portanto tínhamos os carros de apoio atrás dos grupos que nos mais interessavam portanto não havia necessidade de termos postos fixos na... ali na... em quatro confesso lá professor estava aí a dizer que só duas equipas é que pareciam estar na corrida mas está ou não esperançado nesse seu coração relativamente ao Rui Soto nós estamos com a perspectiva de uma etapa para nós era muito importante principalmente para ele porque ele é um grande ciclista é um ciclista que toda a gente gosta de Portugal eu penso que é o melhor o ciclista mais mais popular português Obrigado as declarações de José Santos da Rádio Popular boa vista será seguramente se não for o mais popular é um dos mais populares mas mesmo o Rui Mal tem uma resta de energia pode perder dois ontem como tentar ganhar dois hoje é um pouco o espelho da alma é a forma como corre e isso é impagável aliás fazendo mais justiça ainda à formação da RP boa vista que o próprio professor José Santos ainda ontem vimos a equipa a tentar tudo o tudo que pode era uma determinada conjuntura muito outras vezes menos mas ainda ontem havíamos protagonistas aliás um deles até recorrente e na etapa da Senhora da Graça sobretudo havíamos o Filipe Cardoso a tentar também é que esteve hoje de novo com o Rui na frente é um deles recorrente e falámos disso sim se calhar o professor José Santos não ouve não dá uma sensação o professor José Santos está a falar genericamente da imagem da volta da nossa emissão não é com certeza não me pareceu por aí contra-relógio é hoje o segundo contra-relógio da volta para Alejandro Marca depois do Prol belíssimas imagens colhidas em velocidade com o Rui Sousa a dar tudo lá na dianteira 22 segundos é pouco para o grupo de camisola amarela Marca é verdade principalmente porque o Rui tem esse problema que se chama Alejandro Marca hoje para a sua vitória da etapa não fora o corredor galego do Sporting que está vir a estar na posição em que está ali àquela distância do minuto e 36 e o Rui teria uma grande oportunidade para ganhar uma etapa hoje assim as coisas ficam complicadas não quer dizer que esta seja a derradeira oportunidade não quer dizer que não venha a dar mas é sempre muito complicado exatamente porque esta equipa a equipa de azul e branco não pode facilitar se não não valeria de nada todo o trabalho que fizeram até agora para deixar para trás o corredor do Sporting tanto a pressão da perseguição de Marca pode ser prejudicial para este objetivo de chegar a solo a FAF de Rui Sousa também mais expectantes os corredores estão aqui no grupo marcando-se homem a homem usando uma figura do futebol e vão ter as referências a António Carvalho Marco vou fazer outra caramba que volta está a fazer está o grupo de perseguição mestre que estava na frente e caiu Sancho Daniel Mestre e Marca é claro Simone Ravanelli é o corredor que fecha aqui o grupo da equipa Unieuro Simone Ravanelli também já está fugido desde o quilómetro 25 é mas a conseguir aguentar-se neste grupo intermédio alguns conseguem fazê-lo ainda na dianteira neste caso o Rui Sousa e também o corredor que ainda está lá fechando o grupo mantém a diferença Sousa lá adiante como tenta mostrar o Jorge Humberto e depois ainda por cima para o Rui que é um peso pluma esta fase toda ela de descida que vai levar os corredores até a tal subidinha que ainda está vai fazer doer as perninhas a toda a gente tal subida de bolanhos que está aí à frente o Rui Sousa uma carreira premissional em 1998 no então de Roia Marisco porta da revés a equipa mudaria de nome mas é uma carreira que faz entre 98 e 2004 nessa formação é de Alminius a seguir 2005 até 2009 passa para o Barbeau que agora é FAPEL onde corre até 2013 e depois a partir de 2014 na Rádio Popular Boa Vista agora é RP Boa Vista uma designação uma mudança de designação quatro vitórias ganhas quatro vitórias ganhas é muito bom quatro vitórias conquistadas na volta a Portugal entre 2008 e 2014 aquele que já foi segundo a geral também já pronto três vezes terceiro classificado 2011 2012 e 2013 revisão da imagem no grupo de marca onde estava Ricardo Mestre efetivamente além da bicicleta e claro que há de ter ali algumas curiações livres algumas curiações leves seguramente mas felizmente a integridade física do corredor dois mestres Ricardo e Daniel Lugo Sancho Alexandre 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 Marco Alexandre Marco não estou mas olha que ele já tem Alexandre Marco no capacete hoje perguntei-lhe porque é que lá tinha Alexandre e ele disse é mais fácil aqui em Portugal toda a gente diz Alexandre mas não não mudei de nome eu sou Alexandre para o Marco já vem do tempo do Professor Zé Santos que ele chamava sempre Alexandre diz aqui a dobra da minha língua a ver se ela se convence a obedecer 8 km para o final isso para Rui Sousa só mais 3 segundinhos a vantagem do Rui sistematicamente a olhar a vodeguar é bravo Rui Sousa e se amanhã aquilo que ele tiver para dizer é que sai da volta Marco ele sai da volta com tudo dado em cada segundo em grande é o que eu digo essa é uma das sai da volta sai da carreira claro acontecer é sempre o importante é saber sair e estar num momento em que vai deixar ainda mais saudades as pessoas que se habituaram ao Rui e à presença dele 25 segundos do Rui para o grupo de camisola amarela 1 minuto e 34 para o grupo de marca leitura a 8 km então do final da etapa espetacular tirada esta número 6 da volta acredita que haja ataques no grupo de camisola amarela quando Marco vai haver boa questão João Pedro por quem por parte dos corredores ou do clube próprio camisola amarela ou algum dos seus companhias de equipa eu creio que os adversários que estão ali enfim há essa expectativa porque García de Mateus é um sério candidato de ganhar a etapa se chegar se chegar junto os adversários também sabem isso o próprio corredor italiano Rinaldo Nascettini é também ele muito ao jeito de poder ganhar a etapa de hoje o que não interessa à equipa W52 foco do Porto mas em contrapartida a própria formação o próprio camisola amarela o Gustavo Veloso qualquer deles também pode ganhar também deles inclusive qualquer deles pode atacar mas ainda está ali também o João Benta e veremos o que é que eles conseguem fazer os dois corredores da EFAPEL que já mostraram dificuldades lá atrás o Sérgio Paulinho e o Henrique Casemiro se calhar manter-se ao mais na expectativa a ver o que é que a corrida dá e a ver se não perdem tempo mas isso é o que veremos daqui a pouco a seis quilómetros apenas para a meta está o Rui aproxima-se da tal contagem de montanha de quarta categoria ali em Golange quase meio minuto de vantagem sobre o camisola amarela não é muito mas é alguma coisa depois a 1.34 ou seja ainda bastante distante do grupo de camisola amarela está o grupo de marca mas muito mais perto do grupo de camisola amarela já esteve já esteve a dois minutos mais de dois minutos a prosseguição está a ser agora mais eficaz tal como a fuga do Rui mas mais uma vez a encurtar do meio minuto 25 é a informação que chegou o Rui Sousa recorre ali à nossa moto de reportagem para tentar saber a diferença é tal subida que ele está aqui a tentar ultrapassar e se o fizer dá um grande passo para a vitória na etapa aqui em fase esforço dedicação total empenho absoluto de Rui Sousa a RP a boa vista tem no seu líder depois de perdida perdida perdido muito tempo na classificação geral aqui uma liberdade que está a ser usada para atacar é o clássico do ciclismo sempre dizemos o Rui está a protagonizar mais ou menos no sítio que seria expectável que alguém atacasse atacou Rui Sousa 5 km de desafio pela frente 700 metros lá para o alto duro incerteza 21 segundos está a diminuir a vantagem do Rui porque ele está já na fase da subida e olha quem acelera não é mais ninguém é o mesmo de sempre António Carvalho com Amaro Antunes duelo entre Rui Sousa e António Carvalho um no grupo outro na frente 17 segundos agora a diferença passar ali na faixa dos 5 km e são mesmo estes 17 segundos o olhar para trás com aquele sentido de urgência do Rui Sousa e o Biorno Turó creio que vai perder definitivamente o contato ele vinha à poleia há muito tempo deste grupo principal vindo da fuga também ele o ritmo está cada vez mais exigente até para permanecer no grupo e é sempre António Carvalho quem coloca essa dificuldade pensar eventualmente e isso é mais para o Marco analisar mais ainda já também na eventual vitória de etapa mais um para o W52 Porto pois as coisas estão difíceis para o Rui 17 segundos apenas há aqui a passagem desta contagem de montanha que referimos depois a aproximação à meta também ela muito dolorosa muito complicada porque é sempre ligeira subida e com os corredores até o riso de cima isso assim perfeito obrigado perfeito obrigado agora um banhinho de chuveiro este sim este na perfeição ai 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 está difícil a vida para o Rui Sousa passou na montanha meta de montanha no alto de Golães aos 178 quilómetros e 400 metros de etapa é primeiro Rui Sousa segundo António Carvalho o terceiro já não consegui dizer ver provavelmente o Amaro Antunes provavelmente acho que sim agora tenho que travar um pouco porque há pouco fui traído aqui pelo golpe de vista enquanto isso o Alejandro Marquet está no grupo este é Daniel Mestre terá ele também atacado do grupo tentando chegar à dianteira o outro corredor da EFAPEL o terceiro elemento da EFAPEL neste caso o Daniel prestes a ser alcançado então ou prestes a conseguir aumentar a vantagem é o que vamos ver 12 segundos apenas Rui Sousa ainda ontem vimos Marco aliás usei essa imagem na peça de resumo do dia o Rui lá no alto de Santa Lugia a não conseguir exatamente aquilo que queria mas passado dois ou três minutos estava ali a tirar uma foto já com um sorriso de orelha a orelha com os seus adeptos portanto ele diger muito bem todos os momentos os melhores e os piores de facto nesse aspecto talvez até seja uma das fórmulas de sucesso que tem tido na sua carreira até mesmo na popularidade porque o que dizia ao professor José Santos é verdade basta olhar para ver diferenças da popularidade do Rui Sousa claro na sua terra então nem falar mas em todo lado 16 segundos quem vai subir também é este corredor que está aqui a fechar o grupo o corredor da Euskadi deuskadi deuskadi apenas antes a um minuto e seis do camisola amarela Alejandro Marque e o sua anturagem ah e que vai atacar João Pedro viu o Miquel Piscarra creia que estava ali no movimento foi só olhar para o que perdeu os óculos antes os óculos foi numa destas trepidações saltaram os óculos ao Rui Sousa portanto o Pione turou reencontrou para entrar neste momento Carlos obrigado Piscarra que recordo também estava na dianteira desde o tal quilómetro 25 tal como turou também Rui Sousa a verificar dois quilómetros a confirmar não quer companhia Rui Sousa tenta insistir ele conhece muito bem esta subida melhor que o adversário mais direto vamos ver o que isso vale dois quilómetros para a meta Iscarra a sair do grupo a conferir onde está Vicente Garcia de Mateus é um dos mais sérios candidatos à etapa dos candidatos à etapa de hoje e Gustavo Loso ali a conferir onde está o camisola a ver acelera Rui Sousa ali cada aplauso que se ouve ali naquela corda de público começa a existir aqui já nesta fase da subida e de gente 30 segundos de vantagem para o grupo camisola amarela diz agora ali o cronómetro e Biscarra também consegue ganhar vantagem mas é difícil Marco este final é complicado cada vez que a imagem do grupo consegue mostrar a Biscarra e da forma como ele saiu explica também o que é a exigência deste final de etapa é propriamente uma montanha de primeira grandeza se ninguém se mexer dali Rui Sousa ganhará a etapa o Biscarra tudo indica será segundo classificado se ninguém se mexer dali porque a vantagem como veem está a aumentar e não há para já movimentações no grupo do camisola amarela continua a ser o António Carvalho mais uma vez eventualmente uma questão de expectativa ali já a menos de um minuto de diferença entre o grupo de camisola amarela e a Alejandro Marca que tenta recuperar alguma da coisa que perdeu e foi muita e está a recuperar está a recuperar bastante porque ele já está em metade daquele tempo é para a frente minuto e dois diferença não 32 segundos exatamente em metade sensivelmente Rui Sousa insiste aqui é alegre à faixa da meta volante ultrapassada agora o último quilómetro à vista para Rui Sousa um dos veteranos da volta à procura do momento de brilho na véspera do dia em que marca uma conferência de imprensa aparentemente para anunciar o final da carreira final da etapa à vista do último quilómetro lá vem o grupo a 35 minutos de Rui Sousa Biscarra segundos para a pés de culpa Biscarra está muito bem colocado ainda está basicamente a meio da distância final dramático António Carvalho vem da dura um esforço parece um sorriso Rui Sousa já dentro do último quilómetro e o grupo de camisola amarela e Biscarra daqui a pouco com as câmaras fixas podermos avaliar melhor também a diferença o próprio Rui há bocadinho perguntava a moto qual seria a diferença confirma agora tenta confirmar a diferença a Rui Sousa a procura de uma vitória na chegada à FAP emocionante esta etapa tem sido espetacular em tudo e até mesmo nesta fase final geralmente é 4 horas 41 minutos cumpridos Rui Sousa nesta jornada de sofrimento vamos lá ver se dá para a etapa já ganhou Biscarra vem lá atrás ainda isolado vamos ver se consegue chegar a Rui Sousa se é o grupo que chega a Rui Sousa e a Biscarra ou se nada disso acontece e se mantém assim forte o ritmo ainda que os homens do Porto acelerar Biscarra parece estar mais ao alcance vamos ver como corre esse torço final o Rui Sousa conhece bem este final da etapa o empoderado faz a dificuldade nesta subida junto ali aos 175 metros para Rui Sousa vencer a etapa à procura da vitória depois Samuel Calder o primeiro português a vencer a etapa Rui Sousa da R.P. Boa Vista Biscarra vai ser alcançado pelo grupo Rui Sousa tenta ver se não é não é não é esta é de Rui Sousa R.P. Boa Vista grande vitória em Fafi a ver quem será a segunda vamos à luta pelas purificações parece-me que é ou no Centini ou no De Mateus De Mateus será porque não vemos que aquele ram para o ano lembra-me de trazer uma tesoura de pó da marca aquele ram é lateral já me assinaram que não são os ramos a cair quais ramos a cair então a idade é um posto ou não é? claro grande festejo ali de João Benta com Rui Sousa vitória de Rui Sousa na volta a Portugal em bicicleta nesta chegada à Faf vitória do Futebol Clube do Porto W52 mais uma vez coletiva sem mínima dúvida e já agora perante um dos mais fortes concorrentes nesta volta à Portugal em bicicleta que é Marquem porque Marquem está a contar o tempo para a passagem de Marquem na meta e agora esse é o ponto de intensidade que temos de conferir quando Rui Sousa já consegue falar dar entrevistas festejar chorar normal e agora Marquem na meta parece que vem lá alguém já passou um minuto e dezesseis desde que Rui Sousa cortou a meta houve aceleração e ainda é mestre quem passa na frente Sancho e Marquem e Marquem aqui nesse entretanto ainda chegou a Daniel Mestre minuto e vinte e oito sensivelmente de Marquem minuto e vinte e oito sensivelmente de Marquem Marquem isto já lhe permite fazer alguma leitura não é? Claro a grande vitória do Rui Sousa grande espetáculo de etapa grande trabalho da equipa W52 do Alco do Porto uma vez mais que coloca fora das contas pelo menos mais longe da discussão um dos principais candidatos e o mais temido dos que se encontravam entre os primeiros que é Alejandro Marquem o que é que é definitivo para Marquem nesta circunstância Marquem as coisas ficam mais complicadas para ele não diria que em definitivo fora da discussão da volta uma possibilidade de chegar ao pódio também ela muito remota a visão da chegada não nos ajuda muito também em relação ao segundo e de ser classificado creio que sim que terá sido Demateus pelo menos nesta fase aqui parece Demateus que trata vamos ouvi-lo vamos ouvi-lo ali e nós a volta a Rui Sousa e vão cinco etapas da volta a Portugal e esta com um sabor tremendo seguramente para o Rui até porque ele é o primeiro cobrador das suas próprias expectativas está confirmado definitivamente é Demateus o segundo classificado ele é o principal cobrador das suas próprias expectativas o camisal amarelo a rolar dos primeiros é bonito isto é bonito sim acarinhado pelo pelotão pelos companheiros pelo staff é um percurso de vida mais do que uma carreira pelucipédica e de ser Demateus segundo a quatro segundos chegaram a quatro segundos de Rui Sousa chegaram a quatro segundos Rinaldo Centini foi então terceiro Veloso quarto Alarcón quinto João Benta sexto Henrique Casemiro Amara Tunes Sérgio Paulinho e António Carvalho que tanto fez por esta vitória porque é também do W52 Futebol Clube do Porto e se duvidassem olhem só à geral um, dois, três, quatro corredores nos dez primeiros da etapa dois da EFAPEL Henrique Casemiro e Sérgio Paulinho minimizaram e conseguiram melhor do que marca reagir àquilo que aconteceu lá no alto do vírus final do Centino estabiliza-se então como líder do Sporting assim parece poder dizer face a esta etapa vai haver mudanças na geral vai haver muito assunto muito boa conversa ali para o cadete para o Carlos Manuel Albuquerque com os corredores e com a análise do Marcos Chagas e de Enes Gonçalves vamos ouvir detalhadamente este homem olhem aquele olhar o que é que vos diz saudades saudades de cada segundo e vontade de estar no próximo não é? e heróico feito de Rui Souza ele sai lá no alto onde até as pedras sentam mordeu o pó se foi preciso e depois foi do asfalto ao empedrado com vinte e poucos segundos de vantagem chegou com quatro este homem ama aquilo que faz